Olá meu amigo Ney Wellington do site Alô Chavantina, tudo bem com você rapaz? Quero pedir a todos que sintoniza aí o site, nosso grande amigo Ney Wellington, Alô Chavantina que você vai ouvir essa moda aqui lá, segura assim Ando devagar, porque já tive prece lendo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levar certeza E que muito pouco eu sei Ou nada sei Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor Pra poder puçar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a marcha E tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada Eu vou Estrada Sou Conhecer Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor Pra poder puçar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para florir Todo mundo Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega Um outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua história E cada ser em si Carrega um dom de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor Pra poder puçar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para florir Ando devagar Porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós Compõe a sua história E cada ser em si Carrega um dom de ser capaz De ser feliz Valeu Obrigado 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 Obrigado